A chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também Mas tem gente que acha, melhor que os outros não me falem, olha a verdade A chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também Mas tem gente que acha, melhor que os outros não me falem Levar uma vida tranquila, com verdade não é um mistério Só mais esse que quiser saber, do que o mais rico lá de cima Olha a verdade, a chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também Mas tem gente que acha, melhor que os outros não me falem, olha a verdade A chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também Mas tem gente que acha, melhor que os outros não me falem O povo enterrado em capital, antes da morte, da morte, tem gente que acha, melhor que os outros não me falem, olha a verdade A chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também Mas tem gente que acha, melhor que os outros não me falem, olha o que eu vejo também A chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também A chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também A chupa que olha o de fundo, meu compadre, olha o que eu vejo também Mas tem gente se achando, vendo que os outros não vem pra pé Dia de Santander tá chegando na quebrada aí? Pois é, né? Diretamente do capoeira Ô Maria, Maria da Vigreira Ô Maria, Maria da Vigreira E que essa bebê é verdadeira Pois é, né? Que vai ao seu braço Não dá sete dias e acaba sendo alto Não dá sete dias e acaba sendo alto Meu marido é assim, logo eu tô passando O coitado morreu a caminho do hospital E foi sequinho parecendo uma cadeira E que essa bebê é verdadeira E que essa bebê é verdadeira E que essa bebê é verdadeira E que o velório todo mundo trepia As luzes ficavam com uma boiva no fundo de cima Eu sou o Zezinho, cuidado com a Maria Quem cantar, 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 quem Não dá sete dias, que acaba sete paus Não dá sete dias, que acaba sete paus É, Maravilha, Maravilha, Maravilha Isso! É que foi, carrafa do teu pôr É que foi, carrafa do teu pôr Curioso quem pôr? É que foi, carrafa do teu pôr É que foi, carrafa do teu pôr Tudo que acontece você quer saber Vigilhão da vida dele é sua condição Viva de tamandoar, tudo de ver que é do amar Peixe morre pela flor que você vai pagar Curioso quem pôr? É que foi, carrafa do teu pôr 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 O que é que foi? Carrapa do meu peito, o que é que foi? Carrapa do meu peito, o que foi?